É domingo que tento uma areia Quando chega de Luandae Faz campono rodar na aldeia E muzenza má cura de lê Tá tem gui, traz folha de ossinha Quem me põe é lembarangangue É do cungo, meu cajamo cungo O rei do quilombo é meu pai catente Quem de tempo será tem de ser O tempo me temperou com dente Quem de tempo, quem de tempo Quem de tempo será tem de ser O tempo me temperou com dente Quando o tempo usará sim dominga Pega e xinga numa pernação Lampe a cuia e bebe as ubrincas Na moringa é que bota o poçó Pede a tempo que ele favorece Oferece que tempo mandou Não esquece de zambiar pouco Fadeia maluca e tempo chegou Quem de tempo será tem de ser Tempo me temperou com dente Tempo me temperou com dente Quem de tempo, quem de tempo Quem de tempo será tem de ser Tempo me temperou com dente Quem de tempo, quem de tempo, quem de tempo será, tem de ser É tempo, maturidade, tempo me temperou, contender Quem de tempo, quem de tempo, quem de tempo, quem de tempo será, tem de ser É tempo, maturidade, tempo me temperou, contender Quem de tempo, quem de tempo, quem de tempo, quem de tempo será, tem de ser O tempo me temperou, contender Só dá tempo!